Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Se quiser participar ao vivo do programa, tranquilo. O telefone está aí no seu vídeo, 2112-6222, para você ligar, fazendo a sua pergunta, a sua observação. Porque hoje com a gente, pastor Júlio César Pereira, que está aqui. Muito bom tê-lo aqui, pastor. Mais uma vez. Obrigado. É um privilégio, é um prazer. O senhor conhece a Gisele de Mene? Pois é. De longa data. De longa data. De longa data. Quase. Olha, muito bom tê-los aqui, queridos. Fazer o quê? Olha a citação. Mas olha, é muito bom tê-los aqui. É uma alegria. Vocês são um casal assim que mostram para a gente, Gisele, muita espontaneidade, muita transparência, sabe? Sabe aquele casal que é cristão e é nítido, claro, transparente. Não fica cheio de técnicas e sabe aquela coisa? Nós somos os perfeitos, somos os maravilhosos. A técnica do mundo do trabalho. Fantasias, né? Aquelas fantasias. Não, a gente é isso aqui, entendeu? E é muito legal trabalhar com vocês, assim, porque essa espontaneidade, essa verdade, essa transparência aproxima a gente. Porque muitas vezes existem ideais colocados para você inatingíveis. Uau, esse casamento. Não é não, pastor? É, com certeza, com certeza. E tem gente que faz questão de vender isso e tem gente que faz questão de comprar isso também, essa imagem. Isso é nocivo, isso é loucura. Porque entra no esquema, Gisele, numa rota de frustração, né? Nunca vai ser o que o outro está querendo com você. Dá muito trabalho. Uau. Porque é um formar da gente mesmo para que o outro veja daquilo que a gente não é. Então, a gente tenta, tenta e morre na praia. A gente não é nada, né? Então, dá muito trabalho. Pois é. E aí, você com a sua história, você com o seu contexto familiar, achando que, nossa, não, só seria bom se fosse daquele jeito, só seria bom se fosse daquela maneira. Você está muito enganada. Existe na sua história familiar, no seu contexto, meios, condições de Deus trabalhar para que seja tudo aquilo que entre vocês e Deus precisa ser feito. É um trabalho só de vocês. É um trabalho único, exclusivo que Deus vai fazer na vida de vocês. E é muito personalizado, porque nosso Deus trata com a gente de forma única, porque cada casal é diferente, né, pastor? Com certeza. Cada casal tem uma história, cada casal veio de uma situação específica. Com sua bagagem. Pois é. É verdade. E a gente tem que estar aprendendo hoje aqui, nesse nosso assunto muito legal, sobre casamento restaurado, com esse casal abençoador aqui para a gente, pastor Júlio César e Gisele de Mene, com a gente na nossa cozinha, minha amiga querida, a Andrea Lopes, nossa chefe. E hoje tem risoto. Risoto, é. Hum, uma orebrinha de cozinha. Tá truzinho ainda, né? Ah, é. E hoje deu uma esfriadinha, né? É verdade. Ainda dá para tomar um vinhozinho, preparar um risoto. O friozinho. Quem gosta, né? Então, a menina da classe já está pronta. É tranquilinho, Andrea? É, o risoto ele demora um pouquinho, mas aí eu fiz uma... Você tem umas dicas para a gente, né? Eu tenho os macetes, tenho umas dicas. E eu já deixei o arroz pré-cozido, porque o nosso tempo não é muito longo, né? E aí dá para cozinhar o arroz e eu mostro as duas formas. É. Entre outras, né? O legal da chefe Andrea é assim, que ela vem, ela traz o prato, mas ela traz umas orientações, umas dicas bem interessantes para a gente, tirando aquela coisa mística da cozinha, né? É. Aquela coisa meio que ninguém pode fazer, só eu, chefe supremo, negativo. Não, não tenho essa. Eu sou muito... Assim, macete, eu passo macete, eu passo dicas. Eu acho que cada um tem uma mão específica. Teve uma telespectadora que falou comigo uma coisa muito interessante. Ela disse assim, a cozinha do programa é uma cozinha simples do dia a dia. Embora os chefes que você apresenta ali são pessoas de nome e tudo, com restaurantes e tal, mas eles conseguem trazer uma culinária que a gente pode fazer na nossa casa. E eu achei tão bacana isso. É, eu acho que a minha preocupação quando eu venho pra cá, eu tenho sempre essa preocupação. Apesar de... Ah, um risoto é um prato mais fino, mas dá pra fazer de uma outra forma também. É, né? Um jeito mais simples e saboroso, né? Só dá sabor, né? Isso. Ó, no programa de hoje, a gente continua o que nós começamos ontem, na nossa reflexão sobre a direção de Deus pra nossa vida. Na reflexão de ontem, nessa caminhada de ter de Deus a sua direção, a gente viu o quanto é importante pra que essa direção dele aconteça, pra que ele nos guie por caminhos de bênção, caminhos de paz, de vida plena. É preciso que nós vivamos com Deus um relacionamento. Muita gente gosta de ter as bênçãos de Deus, né? Só, eu quero só a bênção, eu não quero o abençoador. E esse é um equívoco muito grande, porque você vive uma vida muito superficial com Deus. E Ele quer te mostrar, não apenas, que você pode viver uma vida, por exemplo, eu quero muito a cura, muito a cura, eu quero a cura, Senhor, eu quero a cura. Ok, Ele levou todas as nossas enfermidades e nós temos a cura. Mas Ele não quer apenas te dar cura. Ele quer que você viva saudável, de forma saudável. Ele quer nem que você viva doenças. Por isso é que é importante você ter muito mais do que só a bênção, viver um relacionamento com Deus. Uma direção de vida abundante, plena, não fragmentada, não quebrada, mas uma vida inteira. Uma vida onde o seu coração é inteiro pra Ele, porque Deus, Ele é completo, Ele é inteiro. E Ele não quer que você se dê a Ele fragmentada por partes. Então viva o relacionamento com Ele. Você vai viver nesse relacionamento, direção pra cada atitude. No que falar, na hora de pensar, na hora de ouvir alguém, na hora de elaborar alguma conclusão, algum pensamento. E Ele vai te dando direção, porque você vive com Ele um relacionamento íntimo. E continuando essa caminhada, na busca disso, o texto da nossa oração, tá aí no vídeo. É o Salmo 23, os versículos 2 e 3 desse Salmo. Em verdes pastagens, o Senhor nos faz repousar. E Ele nos conduz em águas tranquilas, não em águas turbulentas, turpas, não. E com isso Ele vai restaurando o nosso vigor, nos guiando nas veredas da justiça. Por amor, do nome dEle. Pai, no nome de Jesus, nos amores. Porque a caminhada dessa semana é de intimidade contigo. É de relacionamento contigo, Pai. E no relacionamento nós temos descoberto, Senhor, que é por caminhos de bênçãos, por caminhos de paz, por caminhos de entendimento, caminhos de direção, caminhos da Tua verdade. Que o Senhor vai nos levando a lugares mais altos. Então, no nome de Jesus, que esta minha amiga que está acompanhando, que essa pessoa que está acompanhando essa oração agora, esteja disponível, disposto, inteiramente disposto a viver uma vida muito mais íntima, muito mais plena de relacionamento contigo. para sermos guiados, assim como o salmista falou, por pastos verdejantes, por caminhos frutíferos, prósperos, por águas tranquilas, o descanso, a bênção do descanso, porque temos convicção que vem de Ti para cada decisão da vida. Estarmos sendo dirigidos por veredas, por caminhos certos, Senhor. Caminhos que, por mais que pareçam, sejam desafiadores e venham os problemas, mas nós, com a Tua certeza, com a Tua convicção, a gente prossegue, a gente continua, porque nós estamos vivendo contigo um relacionamento. Pai, queremos ter o entendimento de quem Tu és e de quem nós somos em Ti, para viver isso que a gente leu aqui, Senhor, no Salmo 23. No nome de Jesus, essa semana será uma semana exatamente como nós estamos orando neste Salmo. Uma semana de entendimento, entendimento do que o Senhor quer para a gente. Uma semana de tranquilidade, uma semana de estarmos sendo guiados na justiça, na verdade. Uma semana, Senhor, onde estaremos equilibrados, ajustados na Tua plena, perfeita, boa e agradável vontade. No nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Essa semana será grande bênção na sua vida. Semana de relacionamento com Deus. Semana onde você vai abrir a Palavra e vai ver a verdade de Deus revelada, acolhida no teu coração e fé. Vai ser uma semana onde você vai ter pensamentos de paz, pensamentos de Deus na tua mente. Vai ser uma semana onde você vai estar sendo restaurada, curada nas tuas emoções, nos teus motivos. Porque Deus vai agir nesse relacionamento te guiando, Senhor. A gente volta depois do intervalo. Jesus pagou um alto preço pra me resgatar, na cruz levou todos os erros só por me amar. E o perdão está disponível para aquele que crê que o recebeu. A graça de Deus é imutável, feita pra mim, feita pra ti. A graça de Deus é imutável, feita pra mim, feita pra ti. Jesus pagou um alto preço pra me resgatar, na cruz levou todos os erros só por me amar. E o perdão está disponível, feita pra mim, feita pra ti. A graça de Deus é imutável, feita pra mim, feita pra ti. A graça de Deus é imutável, feita pra mim, feita pra ti. Se livre do passado, não olhe para trás. Deus te convida a prosseguir, ele pode te ouvir. A graça de Deus é imutável, feita pra mim, feita pra ti. A graça de Deus é imutável, feita pra mim, feita pra ti. Feita pra mim, feita pra ti. A graça de Deus, eu até perguntei pra minha amiga Gisele. Quer que eu cante pra você? Falei, vamos trocar, não sei, acho que o negócio ia ficar tão bom. Diz a Marcia, você não canta nada, não? Olha, isso é um outro programa. Tá bom. Querida, é benção ter você aqui ministrando esse louvor para nossos corações. Acho que já abre aquilo que a gente vai conversar, né? Isso, casamento restaurado, nosso assunto hoje. E é grande benção. Agora, agenda e contato pra adquirir o CD, como é que faz? Isso, vai aparecer aí na sua tela. Isso, já tá aparecendo. As pessoas podem ligar e fazer o contato. Vai falar com o Júlio, na verdade, ele que atende. Pode mandar um e-mail pra gente também, entrando em contato, e vai ser benção. E procurar saber também. Eu sempre digo isso, né? A gente precisa ter uma história. Então, entre em contato com lugares onde eu já estive. Se eles disserem que foi benção, também você pode me levar. Ah, então liga pra cá, amiga. Fala, pede pra falar comigo. Pergunta a Márcia, o que que acha? Ah, tem um congresso, Márcia, tem alguma coisa. Quem eu levo? Você tem alguma indicação aí? É isso. Simples assim. Agora é o seguinte, a gente tem no Espaço Feminino, também o Curta na Tela, que é uma sugestão de um bom filme pra você ver. Acompanhe. Sofie, uma aspirante à escritora de revistas, e seu noivo Vitor, um aspirante à chefe de cozinha em seu próprio restaurante, embarcam para uma lua de mel que não acontece. Ele parece estar mais preocupado em fazer contato com fornecedores, enquanto ela deseja passear por muitos lugares românticos da cidade. Destino ou não, Sofie conhece um grupo de mulheres que responde às cartas deixadas na casa de Juliette, uma conselheira amorosa. Num certo dia, Sofie encontra uma carta de 1951 e a responde. Inspirada pela resposta, a dona da carta, Clary Smith, aparece disposta a reencontrar o seu amor perdido. Acompanhada pelo seu neto Charlie, a aventura acontece em belas paisagens cheias de momentos de muita alegria, grandes descobertas e tristes desencontros. Nessa busca, uma história de amor floresce entre Charlie e Sofie, que passa a se questionar sobre o seu noivado e o significado do verdadeiro amor. Curta na tela, cartas para Juliette. Esse filme é muito legal, né? Muito bom. Muito bacana. O cara é lindíssimo. Muito legal. O cara é rabugento, né? O cara é rabugento, né? É. Mas por que será que ele estava se escondendo atrás daquela rabugice? Ah, sei lá. Um pouquinho em inglês. Dizem que os ingleses são rabugentes. É, porque a justificativa dela era que esse esconder de rabugice estava atrás da nacionalidade dele. É, tem uma piada ali, né? Agora, esse assunto de hoje, no tema família, sobre casamento restaurado, é muito interessante. Você pode estar participando com a gente. E é claro que sobre restauração de casamento existem milhares de coisas a serem pensadas, a serem vistas. Nós não temos tempo para articular com tudo o que precisa ser olhado. Mas, hoje aqui, a gente tem certeza que Deus vai trazer uma direção para que você pense sobre o assunto e veja aquilo que precisa ser visto aí. E nada de apontar de dedos. Aqui é só uma reflexão com você. Deus nos ensina sempre pela sua palavra. Liga pra gente, se quiser fazer perguntas, 2112 e 6222. Pastor Júlio César. Às vezes, um comportamento da pessoa, por exemplo, uma hostilidade, uma indiferença. Eu digo entre os cônjuges. Uma hostilidade, uma indiferença, uma rabugice, que a gente estava falando ali. Pode ser um comportamento que está mascarando alguma coisa, né? Porque a gente, às vezes, só olha para aquilo que é feito ali, emitido. Porque é visível, notório, né? Mas, às vezes, tem algum sentimento, alguma coisa lá dentro guardada que poderia até ser demonstrada de uma forma diferente, né? Mas, talvez, pela falta de sabedoria, pela falta de cuidado, pela falta de maturidade, acaba demonstrando e ferindo o que poderia ter sido evitado, um mal evitado, né? Mas, sobre essa questão da restauração, eu diria, antes ainda, que precisamos, o que é preciso é crer que é possível. Isso. A parte, precisamos partir desta premissa. É possível, porque nós servimos a um Deus, eu poderia dizer que é a especialidade dele, é a restauração. Acho que é a especialidade divina, porque até mesmo quando o indivíduo entrega a sua vida a ele, se converte ao evangelho de Jesus Cristo, a primeira coisa que Deus opera é a restauração deste indivíduo, a sua restauração espiritual, a sua cidadania celestial, porque lá é o nosso lugar, não é verdade? Então, se ele opera isso em nós, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, nos permite crer que as demais coisas podem, sim, ser acrescentadas, porque essa é a vontade do Pai. A restauração é sempre a vontade dele, porque ele se propôs a isso e ele trabalha para isso. Então, a gente precisa crer nesta verdade. Uma vez, eu li um artigo sobre a diferença entre crer em Deus e crer nas suas promessas. É um pouquinho diferente. Então, a gente precisa crer em Deus e a gente também precisa crer na promessa dele, de que ele pode e tem poder para restaurar. Então, esse é um ponto. Então, nós temos esse ponto a favor. Deus ao nosso lado. Deus mais desejoso do que às vezes nós mesmos, pela restauração, pela cura. e agora eu tenho o meu papel, eu tenho a minha responsabilidade nesse aspecto aí, nesse processo, porque é um processo. E eu não posso me furtar disso. Seria egoísmo, seria uma leviandade. Então, qual o meu papel neste caminho? Então, é crer, porque é possível. E eu acho que vale uma outra pergunta nisso. É o que você quer? O que você quer? Porque às vezes a gente entra num relacionamento já com quem estaciona de frente, né? Pronto para sair. Algumas vezes a gente está aconselhando casais até mais velhos do que a gente. A gente tem 16 anos de casamento. E às vezes as pessoas olham para a gente e acham que a gente é mais novo ainda. A gente já está um pouquinho mais velho do que parece, né? Mas a gente pega sempre nisso, né? Primeiro na questão realmente da pessoa crer nessa restauração. E, no segundo ponto, realmente se a pessoa quer. Porque, às vezes, amar se dá uma tristeza, uma dor no coração. Quando a gente vê um casal na nossa frente, você vê que o outro quer muito. Mas o outro já não crê mais. Geralmente, Márcia, aquele que quer muito restaurar, tem grande culpa no cartório. Impressionante isso. Porque o outro, a parte que já não quer mais, parece ser aquela parte cansada. Que já tentou tudo. E quando ela chega para... Ela nem quer conversar. Ela nem quer se aproximar. Nem quer buscar uma ajuda. Não quer nada. Ela já tentou tudo com o cônjuge. Cansou, não quer mais. E, geralmente, aquele outro que já fazia corpo mole, viu que perdeu. Que está difícil. Então, esse procura restauração. Aí vai atrás do pastor. Atrás do conselheiro. Na conversa, você vê ele querendo tanto. Mas, lá atrás, ele desistiu algumas vezes. Então, há um empate ali técnico, na verdade. Aquele que antes tentou. E que depois já não crê mais. Aquele que antes achava que estava tudo bem. Ou achava que era bobagem. E quando vê que tudo está perdido. É ele que corre atrás desse prejuízo. Então, a gente precisa primeiro crer e depois querer. E é isso que nós estamos aqui promovendo. Esse crescimento na tua fé. Agora, temos ligação. Alô? Alô? Alô, a parte do Senhor para todo mundo. Paz. Elisa da Taquara, é isso? Elisa, Marta. Você já me conhece de por telefone há 7, 8 anos. Então, pastor, o que acontece? Eu vivo num casamento há 21 anos. Não somos casados. Ele nunca quis casar. Eu já frequento a igreja evangélica há muitos anos. Há mais de 12 anos. Meu filho é do evangelho. Meu filho, ele é um servo do Senhor com a sua vida, né? Com tudo. Ele dizimista, fiel. E, abaixo de Deus, o que tem me segurado, tem me dado forças, é meu filho. Porque eu estou num casamento onde a gente vive em quartos separados. Eu tive um ano de depressão. Tomo remédio antidepressivo ainda, por causa de um estresse que eu tive no trabalho. Eu saí do trabalho. O psiquiatra, o psicólogo pediu para que eu saísse, né? Porque estava me fazendo muito mal. E meu marido não quis que eu saísse do trabalho. Ele não aceitou o que aconteceu lá no trabalho, né? Por eu ter saído. E, desde então, assim, ele me ignora. Tudo que eu faço dentro de casa, as obras que eu faço dentro de casa, que eu fazia, sempre melhor, o mais bonito é o dos outros, o meu nunca. Ele não conversa com o meu filho. Ele não apoia meu filho. Meu filho tem o sonho de ser jogador. Ele... A única coisa que ele fala para o meu filho é que isso é ilusão. Que o meu filho não tem que se meter com isso. São... Usa coisas negativas para poder atingir meu filho. Mas, graças a Deus, é tão maravilhoso que isso não tem atingido meu filho, né? E, assim, está difícil. Foi o que a irmã falou aí. Eu já fiz de tudo. Eu já busquei a Deus. Eu já orei. Nós íamos para a igreja. Encontro de casais sempre tem. Sempre convidei. Eu faço terapia com a psicóloga. Além de psicóloga, ela é uma mulher de Deus também. Ela já ligou aqui para casa. Convidando ele para fazer uma terapia de casal. Ele não aceitou. É... E, assim, dentro de casa eu faço o curso à noite de administração. Eu chego em casa. Ele, se ele estiver no sofá, ele entra e vai para o quarto. Fica ouvindo músicas românticas. Ele, agora, deu para ir para o tal do Barra Music. Fica no camarote com os amigos. E me ignora, assim. E a pior coisa do mundo é a pessoa ser ignorada. E eu estou realmente cansada. Eu não sei se eu quero mais isso para minha vida. Porque, assim, a humilhação é grande. É, Elisa. Oi. Elisa, essa situação, ela aconteceu... Ela aconteceu depois da tua saída do trabalho. Sim, ela já vinha acontecendo antes. Ah, tá. Né? Entendi. Mas, depois que eu saí, que eu tive uma depressão mesmo, assim. Eu trabalhei nessa empresa há seis anos. E, depois, eu descobri, né, que a minha ex-patroa colocou um programa espião no computador, onde ela lia todos os meus e-mails particulares. Ela pediu uma certa do Senhor também, mas eu acho que uma certa do Senhor não faz isso. Mas, deixa... Vamos tentar nos concentrar aqui em umas questões. Porque, senão, a gente envolve muita coisa e acaba não olhando o que é que precisa ser olhado. É, Elisa. É... A primeira coisa que a gente quer dizer pra você é o seguinte. É que... É... Nós amamos você. E, se nós amamos você em Jesus, o Senhor Jesus te ama demais. E ele tem um compromisso com a sua palavra de te ajudar nessa questão. Mas, eu quero que você fique bastante atenta agora ao que o pastor Júlio vai estar falando. E a gente vai estar orando com você, tá? Você sabe e conhece o poder da oração, não é? Sim. Porque essa oração é colocada no Senhor. Então, fica atenta aí, Elisa. Fica atenta. Tá bom? Tá bom. Olá, Elisa. Olá, boa tarde. Olha, querida... Primeiro lugar, não há mágica. Nós nos colocamos neste processo como facilitadores nessa sua batalha, nessa sua luta. Mas, diante do pouco que você pôde... Um pouco, porém muito, muito profundo que você pôde aí relatar. Eu queria dizer o seguinte, que diante desse diagnóstico, com todo o amor, com todo o carinho possível, eu quero dizer essas palavras. O seu relacionamento está muito distante do que a Bíblia chama de casamento, que começa numa aliança. Tem que ter aliança. O casamento é a cumplicidade, é a troca, é a parceria, é o respeito, é a proximidade, é a verdade, né? E que hoje não existe. Não sei se já existiu, se em algum momento isso se perdeu. Como isso aconteceu, a gente fica... É difícil da gente olhar assim, através de uma lente, através do que a gente ouviu de você. Mas eu poderia dizer o seguinte a você, que para que você permaneça na sua posição, a gente sabe que a luta é grande. Só você sabe o que você está passando. Talvez o seu filho não saiba. O seu marido certamente, o seu companheiro certamente, porque eu acredito que ele agiria de forma diferente. Mas eu quero dizer, como a pastora Marcia disse muito bem, né? Deus é aquele que não nos desampara jamais. Deus é aquele que honra a nossa fé. Deus é aquele que verdadeiramente é presente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O homem mente. Eu consegui pegar esse fato aí da sua depressão e a coisa piorou, piorou a partir dessa sua enfermidade. E, lamentavelmente, isso faz parte da natureza do homem. O homem é egoísta. Então, enquanto a mulher está ali bonita, magra, elegante, cheirosa, está com ele, está beleza. Quando acontece alguma anomalia, já não serve mais. Isso é uma coisa demoníaca. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Então, ele é verdadeiramente o único, o único. Quando todos nos faltam, Deus permanece conosco, Deus permanece comigo, Deus permanece contigo. Então, a minha palavra, Elisa, para você, é para que você não esmoreça. Agora, em segundo lugar, a minha palavra também, é para que você respeite os seus limites, não se violente. Porque a palavra diz que nós devemos amar o próximo, como eu amo a mim mesmo. Então, o parâmetro sou eu. Então, eu devo amar o meu companheiro, mas como eu amo a mim mesmo, eu tenho que me amar. Se o meu amor por ele está me ferindo, está permitindo que eu me fira, que me machuque, que me leve à dor, ao sofrimento, à agonia, à angústia, tenha alguma coisa errada. Está desequilibrada a balança. Está desequilibrada. E eu preciso ir atrás desse equilíbrio. Existem momentos na vida, não é egoísmo, onde a gente precisa parar e olhar um pouquinho mais para si. A mulher, ela tem esse costume de errar nesse aspecto. Ela é a que mais olha pelo filho, ela defende o filho, ela agarra o filho, é o marido. E, às vezes, ela deixa de olhar para si, se valorizando, porque você tem valor. Você, amado do Senhor Jesus Cristo, morreu por você. Você tem valor e você precisa dar valor a si mesmo, não mendigar a atenção dele de modo algum, porque Deus não se agrada disso. Você não precisa. Você é uma mulher de valor e não é uma depressão, não é uma enfermidade que veio manchar esse valor que você tem de maneira alguma, porque todos nós estamos sujeitos. O meu lamento, Márcia, o meu lamento, e eu vejo isso, essa leitura que eu faço nos casais, nos relacionamentos, é porque se a situação fosse ao contrário, ele enfermo, ele num momento de queda, de baixa... Ele desempregado. Ele desempregado. Na verdade, certamente ela estaria amparando, ela estaria do lado. Mas o homem é triste. O homem não consegue enxergar isso. O homem não dá valor a si, ignora, desrespeita. Abusa, porque isso é um abuso moral. É um abuso emocional. Então, Elisa, dê valor a si, ame-se. E de praga trazer à luz, né? E essa questão desse desvalor, Elisa, essa questão do comportamento dele estar dessa maneira, a gente tem que perceber que a luta que você vive, Elisa, como o pastor Júlio está colocando, é uma luta, não é contra ele, contra a carne e o sangue dele. Porque o que está operando para que tudo que ele esteja fazendo e esse comportamento, como o pastor Júlio coloca aqui, um comportamento hostil, agressivo, indiferente, esse comportamento você sabe que ele não vem de Deus. Portanto, esse comportamento é operado por uma ação maligna. A tua luta, portanto, não é contra a figura dele. Porque muitas vezes ele pode estar com a mente dele embotada e não está enxergando absolutamente nada. Ali em Romanos fala uma coisa muito interessante, que a mente carnal, a mentalidade da carne, ela não se submete à lei de Deus. Qual é a lei de Deus, Elisa? É a lei do amor. Ela não se submete a essa lei, sabe por quê? Porque ela não pode acatar essa lei porque ela é carnal, ela é uma mente carnal. Então, ela precisa de restauração, essa mente precisa de restauração. Ele precisa de restauração. E sabe, você, como o pastor Júlio bem coloca aqui, você precisa, como num avião, né? Quando ele é despressorizado, vem as máscaras de oxigênio. E você tem que colocar essa máscara em quem? Na pessoa que está do teu lado? Não. É em você. Para você se abastecer de ar e aí acolher o outro. Essa é uma questão séria que você precisa realmente se recompor, você precisa realmente estar aí vivendo essa restauração para poder se levantar em sabedoria. num espírito manso, humilde, que é aquele que de fato agrada ao Senhor, como diz o apóstolo Pedro. E Elisa, eu tenho certeza, olha aqui, deixa eu lhe dizer isso, em fé. Eu tenho certeza que se você crer, se você crer que Deus pode restaurar o seu casamento, e como o pastor Júlio falou, crer e se posicionar, Senhor, eu vou deixar tu ser Deus nesse casamento. Eu não vou ser o que o Senhor tem que ser. E eu também não vou deixar de ser aquilo que o Senhor me preparou para ser. Eu vou me comprometer, eu vou me implicar, mas reconhecendo que eu quero que o Senhor seja Deus nesse casamento. Então, se tiver alguma necessidade de milagre nesse casamento, eu creio que o Senhor é que vai operar. Amém. E eu vou cooperar em tudo que o Senhor estiver fazendo. E Elisa, espere, minha querida. Comece a se posicionar nessa revelação que você tem recebido aqui. Se esteja aí recebendo o Senhor restauração, vida. Sabe o que eu te indicaria? Que você pudesse estar se alimentando. Na tua igreja tem um alimento genuíno, da palavra genuíno? Porque isso também conta, né, pastor? Fundamental. Ir numa igreja onde o alimento é genuíno é a palavra de Deus revelado. É, porque nos torna mais sábios, maduros. Porque é uma situação que requer maturidade. Uma maturidade muito grande porque são vidas, é um presente envolvido, filho envolvido, é um futuro envolvido. Porque ela recebendo, Gisele, uma palavra do Senhor revelada numa igreja em que essa palavra esteja ali genuinamente sendo colocada, ela se fortalece, acontece o que o Senhor está falando, pastor. Ela se recupera, ela se recompõe e volta para casa com as ferramentas de Deus para saber lutar. Eu conversei com um casal que a gente está sempre perto deles e estivemos perto deles essa semana que passou também. E eles viviam uma situação realmente de não serem casados e uma série de coisas. E tanto ele quanto ela, principalmente, ele colocou várias vezes que achava que não tinha solução. E com filhos envolvidos nessa situação. E sabe o que eu percebo, Márcia? A ação do inimigo, ela age sempre na brecha. É. Então, assim, há brechas que precisam ser tapadas. Há legalidades que precisam ser interrompidas, paradas imediatamente. E que se você colocar o seu joelho e dobrar, Deus vai te revelar e falar aquilo que está acontecendo. Aquilo que está oculto, que ele precisa trazer para a luz. Não nessas profetadas, nessas coisas que as pessoas vão revelar o que está acontecendo. Você já sabe o que é. Sim. A primeira brecha está sobre essa questão realmente dessa união verdadeiramente de uma aliança, de um casamento. Por que nunca se quis? Por que ele não quis? Ou por que em algum momento não se quis? O que eu posso fazer para que seja diferente? Onde está a verdade? A gente ainda tem um relacionamento íntimo como casal? A gente se relaciona, se beija, se abraça, está junto? Não. Não há cumplicidade mais. Não há diálogo. Então, quer dizer que tudo aquilo é brecha que já está acontecendo. E o que Deus vai começar a fazer e está fazendo, eu creio. Eu creio que há um mover de Deus aí na sua casa. A gente volta depois do intervalo. De volta com o Espaço Feminino, Chef André Lopes para dar aquela aquecidinha no nosso coração também, né? Continuar essa aquecida no coração. Vamos então ao nosso risoto de tomate seco. Eu já postei no meu Instagram e no meu Facebook que você ia estar fazendo hoje tomate seco. É, aliás, risoto com tomate seco e manjericão. E manjericão. Vamos. O famoso basílico, né? Vamos. Como sempre, minha binza plástica está pronta, né, Márcia? Eu fiz o seguinte, eu deixei o arroz arbóreo para mostrar, tá? Aquele meio boleadinho. Só que o risoto, ele demora um pouquinho, né? Então, meu tempo é curto, eu deixei ele pré-cozido, que não seria o ideal, mas fica também muito bom, tá? Uhum. Então, vamos lá. Um pouquinho de azeite, manteiga, aquele esquema para não queimar, né? Vamos lá. Dá um cheirinho nesse estúdio agora? Tem um pão que não vem, né? Um selinho, um selinho. Vou aumentar aqui, ó. Nossa. Você coloca esse azeite com... A manteiga, sem sal, tá? Para... Para poder... Essa combinação é... Para não queimar. Explica para ela, de repente a marinheira de primeira viagem. Não, geralmente é para não... Eu vou botar a primeira cebola, porque ela demora mais, porque tem água, né? Retém água. Picadinha, tá vendo? Que ela some. Porque tem gente que não gosta muito de cebola. Gosta de cebola, mas não gosta de sentir os pedacinhos da cebola. Botei bem... Só para amolecer. O alho eu boto depois, porque o alho ele doura rápido. Eu não quero ele tão dourado hoje. Só quero só para dar um sabor, um perfume. Né? Ó, com esse refogado você que está hoje com a gente fazendo aniversário e está curtindo com a gente seu dia. Que benção! Olha, nós temos vivido essa semana a direção de Deus para as nossas vidas através de um relacionamento com Ele íntimo e sincero. E nesse relacionamento a gente aprende que Deus é por nós. A gente aprende que Deus está conosco. A gente aprende que Deus vive em nós e é tudo que você precisa para hoje viver esse dia fortalecido nessa graça, nessa palavra revelada do Senhor. Então alimente-se disso, pense nisso, medite nisso e a pérola para o seu aniversário é a mesma da nossa oração. Veja aí no vídeo. Em verdes pastos o Senhor vai fazer você repousar e vai te conduzir em águas tranquilas, vai te restaurar o vigor e vai te guiar por veredas de justiça por amor do nome dele. É o Salmo 23, os versículos 2 e 3. Felicidade! Márcia, eu não falei, né? Eu preciso de uma base, eu sempre vou precisar para fazer o risoto uma base de um caldo. Tá. Que é onde você vai adicionando o caldo, mexendo para que os grãos cozinhem uniformemente. Tá? Isso é a base do caldo. Vamos lá. Bom, aqui eu já deixei pré cozido. Mas o ideal é que coloque assim, cru, tá? E sem, como fala, sem lavar. Porque esse é o arroz arbóreo, o verdadeiro para risoto. Mas por que que você fala sem lavar, Andréia? Explica pra gente. Porque ele tem uma goma, que é o que vai parecer que, que é a goma do risoto. Parece que tem gente que pergunta assim, ah, você coloca creme de leite? Não. Aqui eu vou adicionar o vinho, é opcional, tá? Vinho seco, branco, porque se fosse de carne, poderia ser um vinho tinto, tá? Se fosse uma carne escura, poderia ser um vinho tinto. Tá? E vai também, evapora, né? Ele evapora, volátil. Bebida, geralmente assim, quando vai em cozinha, não tem problema nenhum, porque evapora. Pode sim. Pelo contrário, só dá um sabor, né? E uma outra sugestão também, que eu vou deixar pra vocês, é... Você pode fazer também com outro... Não precisa ser exatamente o arroz arbóreo, né? Que é um pouquinho mais caro. Mas você faz com aquele parborizado, que ele é um grãozinho durinho. E aí você pode fazer de legumes. Aí sim, você adiciona o creme de leite, entendeu? Em casa, assim, dá um bom resultado também. É só manter o sabor, né? Hum... O tomate, eu optei por colocá-lo por último, porque... Tomate seco, né? Vai botar por último, então. Vou, vou botar por último, senão ele vai... Vai perder a beleza dele, vai ficar... Já cortei ele. Tá vendo os grãozinhos? E aí ele vai incorporando, Márcia? E você vai colocando água aos poucos. Vou colocando caldo aos poucos, não é água, é caldo, tá? É o caldo, meu Deus. Porque ele... Ó, repara que ele vai secando. Você vai mexendo. Isso. E ele vai secando, e os grãozinhos vão cozinhando. Ele é demorado. Você fazer uma quantidade grande, ele é demorado. Por isso que eu deixei pré-cozido, né? Chefe, Andréia Lopes hoje com a gente no Espaço Feminino. Você tem um contato pra deixar pro pessoal? Tenho sim, Márcia. Aparece no vídeo, não? Aparece, é claro que aparece lá. É, Andréia Lopes. É... 97... 14... 24. 63... 7124-6397. Só tá ao contrário. Não, é porque hoje tem que adicionar o 9. Ah, sim, desculpa. Entendeu? É verdade, desculpa. Aqui no Rio o telefone mudou. Até esqueci, gente. Tem que adicionar o 9. É uma dica aí pra vocês. É isso? No domingo. Então, foi no domingo. Gente... Mas agora tem que colocar. 971-24-6397. É, tá vendo essa produção do Espaço Feminino? 3. Nossa, é cultura, né? Olha, o quê? É. Altamente. É. Altamente. E aí o 3547-7856. Contato da chefe, Andréia. E tem um e-mail também, né? Ah, olha. Tem chefe.alm.gmail.com. Legal. Tá. Andréia, a cartelinha enquanto a gente tá nessa elaboração aí, do caldo com o arroz. Olha lá. Vou até abaixar aqui. Vamos lá. É... 100g de tomate seco. Uma xícara de arroz arbóreo. Isso pro risoto. É. Pra deixar. Meia cebola ralada. Um dente de alho bem picadinho. 50g de manteiga. Parmesão ralado a gosto. Uma base que é um caldo, no caso, um caldo de legumes, um caldo de frango, enfim. É um fio de azeite, um cálice de vinho branco seco. É fundamental que seja seco, senão atrapalha as funções do prato, né? Fica meio adocicado. Pimenta do reino e sal a gosto. Tá? Tá bom. Meu risoto tá quase pronto. Tem quanto tempo, Marcia? Aí... Você depende de mim? Hã? Não sei. É contigo. Bom, vamos lá. Não, mas fica tranquilona. Pastor Júlio tá aqui com a gente. Pastor Júlio César e Gisele de Mene. Nós estávamos ouvindo uma amiga no ar falando dessa questão da dificuldade de retomar o seu casamento. E pastor e Gisele, é muito interessante a gente perceber aqueles dois princípios, aquelas duas chaves que vocês colocaram no início. A fé que Deus pode fazer algo, não é? E uma atitude, né? O querer. E o querer como atitude, né? Sempre sabendo. Mais do que só querer em termos de desejo. Ficar só na mente. Isso. Mais do que só querer em termos de desejo. Esse querer no sentido de eu vou me movimentar, eu vou me implicar pra que algo aconteça. Dar o primeiro passo querendo, querendo já e procurando, né? E ela tem feito terapia, isso é interessante mesmo, que às vezes a gente vê alguns casais e eles não procuram, né? É triste porque quando a situação já desgringola de vez em várias situações, é que as pessoas vão procurar, né? Pra Deus nada é impossível, realmente nada é impossível. Mas se a gente tiver uma manutenção, se a gente lá no início começar a tapar as brechas dos nossos muros, né? A gente vai ter um resultado muito maior de felicidade, porque não é pra gente viver infeliz, né? O casamento é uma construção de felicidade. A gente precisa estar querendo estar ali, se sentindo bem, indo pra casa feliz. As pessoas não querem voltar pra casa, não é, Júlio? A gente ouve, olha, minha casa eu não tenho paz, eu não sou feliz. Olha, o outro chega do trabalho, o ambiente já ficou pesado. Não existe isso, né? É uma cumplicidade, um amor, né? Eu vejo, sabe assim, gente, que essa atitude que o pastor Júlio coloca, a Gisele coloca, você crer, já com posicionamento, né? Já tendo um posicionamento, eu creio que Deus vai fazer o que tem que fazer. E eu não vou apenas desejar, eu vou me movimentar pra cooperar com ele. Esse movimento, pastor, de, olha, se tiver que amar, considerar, compreender, acolher, porque hostilidade gera hostilidade, né? A agressão já era agressão. Mas se a gente quebrar isso aí, um coração disposto em amor e amor de Deus. Fazer uma leitura fiel da realidade, né? É fundamental. Trazer o Espírito Santo, né? Pro casamento. O chefe André está colocando aqui a questão que o pastor Júlio falou. A falta desse amor próprio, né? Né, André? É que se eu não me amo, como eu vou esperar que alguém me ame? E como é que eu vou esperar que alguém me ame se eu mesmo não me amo? Então é muito complicado. Eu falei sobre isso. Bom, enfim. É. É verdade. Bom, você vê que o tomate dá uma cor, né? Já deu uma cor. Já deu uma cor. Eu gosto dele meio molhadinho. Ah, mas tem que ser. Né? Isso. Senão ele fica cedo. E você bem falou, Andréia, aquela gominha do... Do que parece que ainda vai ficar mais. Porque assim, aqui eu vou finalizar com a manteiga e o parmesão. Tá. Tá vendo? Ele parece que leva creme de lixo. A gente pode terminar no outro bloco, então? Nossa. Dá tempo ou dá? Dá agora? Então vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, então. Então vamos. Até porque o risoto ele muda, né? Bom, o arroz já está cozido. Vou finalizar com a manteiga para dar um brilho. Ah. Eu preciso só do prato. Manteiga. Qual prato? Esse. Isso. Muito bem. A manteiga e o parmesão. O parmesão faz o quê? Ele vai dar a ligazinha, tá? Só isso. Eu vou deixar assim. Bota pouco. Aí bota gosto, né? Hum, gente. Pode deixar ele. Pode deixar aqui? Pensei que você quisesse só parar. Tá bom. É assim, né? Deixei ele pré cozido. Imagina que eu vá fazer um evento de duas mil pessoas, então não dá para fazer esse arroz, que é maravilhoso, tá? Você pode fazer de bacalhau. A opção de cordeiro também é maravilhoso. Hum. Aí o cordeiro você já usa o vinho tinto, porque é carne escura. O cordeiro tem um gosto forte, né? Tem, mas a ideia é que você deixe ele marinado uns dois, três dias, para ele perder. Andréia, a gente vai precisar ir para... Vamos lá? Acabei. Vamos. Vamos colocar aqui. Olha aí, ó. Finalizando o prato. Mas ele calma para dar uma cor, né? Vermelho e verde. Agora, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizando com esse take aqui e chamando a rinodê. Olha que lindo. Esses dias eu fiz, mas não achei um arroz. E detalhe, você colocou, não mexe. Deixa ele cair, tá? Não é aquela coisa assim, ah, vou arrumar o pratinho. Não. É risoto, gente. É risoto, gente. Ele cai. Beleza. Tá? Rinodê agora. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. É no final desse bloco que a gente ouve o CD da Gisele de Mene, Meu Pastor, a música Meu Pastor. É assim que a gente encerra. Eita, nosso Deus é lindo. Agora, Pastor Júlio César e Gisele de Mene, vocês têm uma igreja que é abençoadora, é grande bênção na vida das pessoas. Fala o endereço, dias de culto, para o pessoal estar indo lá, recebendo uma palavra de fato do Pai. Amém. Em especial a você, Elisa. Eu quero muito poder abraçá-la, conhecê-la pessoalmente. Nós estamos ali no centro da Taquara, na rua Atituba 259, quinta-feira 20h30, domingo 10h30 e 19h30. E a Escola Dominical é uma bênção. É uma bênção. Graças a Deus. Começa 10h30. O endereço de novo, Pastor? Atituba 259, Igreja Batista Central de Jacarepaguá. Não tem errado, número 259, não é isso? Tranquilo. Não tem errado. Olha, a chefe Andréa disse que o nosso risoto, você tem que só colocar, finalizar o manjericão no final, né Andréa? É, no caso de tomate, ele oxida, ele escurece. Gente, obrigada mesmo Andréa, Gisele, Pastor Júlio, você de casa. Grande bênção tê-los aqui, beijo no coração, fica com Jesus e nunca pare de crer. Paz. O meu Deus está aqui Meu pastor, Tu és Nada faltará, nada faltará. Meu pastor, tu és Nada faltará Nada faltará